Aux, aqui é o Emílio, a dica de hoje é para iniciante guitarrista ou seja, você que está começando a tocar guitarra agora fica ligado que a dica é pra você, é uma dica de como enrolar e desenrolar cabos cabos de guitarra, pra que eles durem muito mais, eles não quebrem e fiquem com você mais tempo, você não tem que comprar toda hora um cabo novo que quebrou, ok? Vem comigo eu vou te mostrar como é que faz Bom, aprendi essa dica aqui de cabos, por incrível que pareça, na navegação eu fiz regata no londingos tempo, lá no mar Mediterrâneo depois aqui no oceano também, fiz muita regata assim, nos barcos as cordas dos barcos, elas precisam ser dobradas de uma certa forma, precisam ser enroladas de uma certa forma, né? e é o que eu trouxe de lá pra cá essa informação, né? me ajudou demais pra fazer os meus cabos durarem muito tempo mais do que na verdade eles durariam preste bastante atenção como é que se faz, olha esse é um cabo dos piores assim, né? Eu peguei um Santo Ângelo dos piores assim, aquela leva que veio aí eu não sei se eles estão fazendo mais não, mas faziam uns cabos de tecido, né? esses cabos de tecido são tristes, né? enfim, são muito fáceis de quebrar quebram assim, não duram nada assim, tenho vários alunos meus que se queixam disso daqui várias pessoas, vários colegas enfim mas, se você souber dobrar ele você não vai ter problema nem com esse daqui muito menos com os de plástico, né? como se faz nos barcos enquanto você vira pra chegar aqui você dá uma dobradinha, tá vendo? ó, tô dando uma dobradinha entortando o cabo nesse sentido no sentido horário, né? eu acho que é, com sentido horário olha 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 que belezura né? certíssimo agora, pra desenrolar não vai jogando no chão e puxando solta solta o cabo entendeu? solta porque também nesses negócios aqui que se costuma fazer se costuma puxar isso daqui e esse é o momento que quebra mesmo entendeu? então, desenrola ele todo isso, gente vale pros cabos de plástico também tá? igualzinho, tá? desenrola ele todo pronto está pronto pra uso né? aí não dá pra problema é óbvio se você passar por cima com uma cadeira qualquer coisa assim aí vai dar problema esse aqui, por exemplo é um cabo importado muito mais caro Wild Wing são os cabos americanos tipo Monster Cable também, né? são cabos caríssimos, né? e eles já vêm com uma característica assim você pode enrolar de qualquer jeito que ele vai dar certo entendeu? eu não sei que mágica tem nesse plástico ele se adapta a todas as maldades que você faz nele ele conserva, né? enfim esse é um cabo específico mas só que agora com o dólar do jeito que tá assim fica impossível ficar comprando esses cabos americanos, né? e às vezes a gente é obrigado a comprar os cabos brasileiros e vem porque são muito mais baratos e vem assim os cabos assim não tão maleáveis, né? então você tem que ter os cuidados senão você tá sempre gastando dinheiro com cabo no final você compra 10 cabos brasileiros era melhor você ter comprado um cabo americano mesmo naquele preço absurdo, né? deu pra entender? então é uma dica que vocês tem que levar no bolso sempre com vocês isso aqui é regra básica pra vocês pra sobrevivência entendeu? é regra de sobrevivência diria então vejo vocês na próxima se inscreva no meu canal compartilhe, curte e me segue nas redes sociais vejo vocês na próxima dica minuto tchauzinho